João Freire de Araújo estava no roçado trabalhando com seu filho Miguel entre Santa Luzia e Caicó, na fronteira da Paraíba com o Rio Grande do Norte quando de repente se viu cercado pelo bando do cangaceiro Antônio Silvino Queria saber o caminho para a Fazenda Pedreira intimaria a ir levá-los até as proximidades das terras de Janúncio Nóbrega pois eram convidados para o casamento de sua filha porém nada disser do seu destino e planos na presença do menino primeiro vai deixar esse menino em casa tem coisa que não se conversa na frente do menino só quando voltou, João Freire de Araújo ficou sabendo que iria levá-los até a Pedreira e aí no senhor se se negasse a servir Antônio Silvino e sua tropa justiceira ou se me enganar ou trair e fazer cabuetagem nos ouvidos macacos O que é isso, Coronel Antônio Silvino? É uma satisfação para eu poder servir a um homem grande como senhor não só ensina o caminho da Fazenda do Coronel Janúncio como convida os senhores para almoçar lá em casa guiné e galinha não faltam e a mulher com as meninas sabe preparar muito bem e ainda tem feijão, macaxi e arroz da terra um girimum que é uma delícia quer dizer, é comida simples, sertanejo, remediado quem tem vários bois esperando não perde tempo com galinhas nem era costume de Antônio Silvino ao não sair em casa de desconhecidos ainda mais quando estava indo ficar com alguns muito bem hospedados dias numa grande fazenda a poucos quilômetros dali de certo que no caminho João Freire de Araújo lembrou-se do que lhe contaram sobre as frequentes visitas do gangaceiro à casa de seu pareto mais abastado o veambado do porção eu não sei o que é que tem beradeiro a quinta essência do matuto matuto que é matuto até para o matuto pra achar que só porque está conversando com alguém importante já é amigo íntimo dele e se mete a querer dar conselhos e fazer perguntas inconvenientes pois consta que um tal de Zezinho empolgado ali com a conversa com os gangaceiros certo dia saiu-se com essa na casa do veambado do porção mas menino me diga uma coisa os senhores são pessoas tão boas tão agradáveis pra que querem essas armas você não precisa disso não de repente fez-se o silêncio no recinto cortado apenas pelo riso sem graça do beradeiro aquele riso meio histérico tentando ser agradável de quem nota que falou besteira e não tem mais como remediar e o esquipilhão deitado levantou-se e dirigiu-se até o beradeiro ao chegar na sua frente puxou o punhal e disse você sabe pra que a gente quer essas coisinhas? porque quando encontra uma pessoa que a gente não gosta a gente faz assim ó faz assim faz assim faz assim faz assim faz assim e a cada faz assim de pilão deitado ele fregava o punhal na pele do beradeiro primeiro no pescoço dos dois lados depois no abdômen dos dois lados na frente e atrás e parece que em seguida desceu pro entre pernas depois o cangaceiro mandou que ele fosse mas disse assim que ele não olhasse pra trás pois do contrário receberia chumbo a festa dizem foi grande por lá permaneceram os cangaceiros três dias e certamente mais tempo teriam ficado se não tivesse acontecido aquilo o fogo pilão deitado estava fora de casa trocando ideias com moradores encantado com algumas nóbrigas de pele morena quando começou o tiroteio foi uma patrulha volante da Paraíba que chegou sorrateiramente e suspeita de que a informação exata de onde estava Antônio Silvino e seu bando partiu de gente de Santa Luzia conta-se que o bando ao pernoitar nos arredores de Umburana assustou e maltratou Caetano Marinho o qual saiu correndo desesperado e que um cangaceiro ainda apontou um rift pra meter bala nele mas que Antônio Silvino não permitiu o disparo ele correu quer viver deixa viver bom o fato é que a volante como era chamada a patrulha volante da polícia atacou de surpresa era bala zoando bala indo bala vindo bala pra lá e bala pra cá logo o famoso pilão deitado estava estatelado no chão coberto de sangue como outros cangaceiros menos importantes e a bala zoava em busca de Antônio Silvino e voltava das janelas da casa tanto do térreo como do primeiro andar enquanto tinha cangaceiro dentro de casa e haja bala e haja fogo vivo nenhum cangaceiro ficaria na fazenda era a decisão do comandante da volante que quando tudo acabou historiou toda a fazenda Antônio Silvino escapou como também o grosso tubano sabe-se lá por onde nem para onde consta ainda segundo Antônio Tomás que dois soldados ainda perseguiram o chefe dos cangaceiros mas que Silvino matou os dois com um tiro só vinham muito juntos um atrás do outro afoitos pra pegar o famoso cangaceiro Antônio Silvino era um herói para muita gente da região e ainda hoje sua memória é respeitada naquele sertão famílias bastante respeitadas e respeitáveis de Caicó trazem no nome filhos com homenagem ao cangaceiro sendo que o nome Silvino é sinônimo de bravura após ser preso vários anos depois morreu de causas naturais já bem idoso e em liberdade